E a gente começa a edição de hoje falando de um projeto inédito criado pela Santa Casa de Arasatuba que tem garantido um tratamento humanizado e cheio de otimismo para quem precisa ficar internado na UTI. Na iniciativa, o prontuário do paciente recebe informações que vão muito além dos dados médicos. Parece ser só mais uma simples folha de papel, mas tem um significado imenso para a dona Ana. Ela deu entrada na UTI com histórico de crise hipertensiva e permanece internada em observação desde o dia 4 de março para a estabilização completa do quadro. Em frente à cama dela, as mensagens do filho ajudam a manter a aposentada animada enquanto passa pelo tratamento. Estimula, dá vontade de melhorar e de viver, porque é horrível estar dentro de um hospital. A mensagem faz parte do projeto inédito, criado pela Santa Casa de Arasatuba para apoiar os pacientes. Diferentemente de uma ficha comum que contém apenas os dados pessoais, o prontuário afetivo inclui informações como a comida favorita do paciente, o que gosta de fazer, qual o estilo musical preferido e recados de familiares. De imediato nós notamos uma grande comoção até por parte das famílias e dos próprios pacientes quando nós abordamos esses dados que são tão particulares e tão pessoais. Então ele é colorido, ele é escrito à mão. Outra vantagem da iniciativa é a conexão entre os pacientes e a equipe de enfermagem, que passa a conhecer as características únicas de cada pessoa. Ele estreitou o relacionamento equipe-paciente-família, deixou o ambiente mais harmonioso e mais humanizado. Os pacientes e as famílias se sentiram mais acolhidas e também compreendidas dentro da UTI. A ideia foi iniciada em fevereiro deste ano, aqui na UTI Adulto 1, dentro da Santa Casa de Arasatuba. O resultado foi imediato. A satisfação dos familiares e pacientes foi tão grande que a iniciativa foi reconhecida como exemplo pelo Ministério da Saúde. Foram de quatro a seis meses de pesquisa científica intensa para o reconhecimento do prontuário que garante tratamento humanizado e faz a diferença na rotina de quem está em um leito de hospital. Nós fizemos diversas reuniões científicas a despeito dos processos de humanização. Levantamos dados de vários países, de várias experiências e criamos uma experiência que fosse individualizada para a nossa unidade. Diversos setores começaram a nos procurar para também implantar esse tipo de prontuário, assim como outras instituições também passaram a entrar em contato. Isso se chama, gente, empatia. Imagine só, essas pessoas que ficam internadas no hospital sempre estão ali por conta de uma situação complicada, uma doença, estão muitas vezes lutando pela vida. Imagina só, chegar um enfermeiro, um médico, tentar conversar com o paciente, sabendo já o nome do pet do paciente, sabendo a comida favorita dele, a música que ele gosta de ouvir. E estudos a gente sabe que comprovam isso, né? Essas músicas que a gente gosta, enfim, informações pessoais nossas do dia a dia podem fazer muito a diferença durante esse tratamento. Então, tomara que outras unidades hospitalares também sigam esse exemplo da Santa Casa de Aracatuba.